Vamos começar a nossa edição de hoje falando sobre as consequências, os reflexos da chuva, o que ela tem provocado, que são muitos estragos que já podem ser vistos por várias regiões da capital. Muita gente tem medo de ser vítima da enxurrada e mesmo de desmoronamentos. Vamos acompanhar na reportagem de Hidria Portela alguns pontos de alagamento que vem gerando riscos a moradores motoristas e pedestres na capital. Este vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra como ficou a situação do local das obras da galeria do bairro São Cristóvão, na zona leste de Teresina, durante as fortes chuvas registradas no último final de semana. Os serviços estão sendo realizados em um trecho da rua Eustáquio Portela, que cruza as avenidas River e governador Gaioso Almendra. No entorno das escavações que compreende quase um quarteirão, muitas residências. Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, não há risco de desmoronamento e o local está devidamente isolado. Todos os cuidados estão sendo tomados, questão de sinalização, de bloqueio de rua. A gente já tem as contenções, já está fazendo todo o trabalho para não ter mais prejuízo com chuva. A obra da galeria, que tem um investimento de 28 milhões de reais, faz parte do plano de drenagens de Teresina e foi iniciada em 2012. De lá para cá, já houve cancelamento de contratos com cinco construtoras, desde a primeira etapa da construção. A previsão de conclusão do trecho era janeiro, mas até o momento, as obras seguem com uma nova previsão. O prazo foi aprovado até maio, 21 de maio, por conta que teve alguns imprevistos, a questão de equipamento quebrou, não tem reposição de peça aqui em Teresina. Aí, por conta da chuva também, teve um atraso. Outro trecho que ficou bastante prejudicado após as fortes chuvas que vêm acontecendo aqui na capital piauiense, foi esse que localizado na avenida Maranhão, próximo à descida da ponte da Amizade. Agora, ciclistas e também pedestres temem que acidentes possam ocorrer aqui na região. Irami é pedreiro. Ele mora em Timon e trabalha em Teresina. Todos os dias precisa passar por esse trecho, que, segundo ele, se tornou arriscado. Muito complicado aqui, a gente vem aqui arriscado, a gente cair aqui, aconteceu um acidente aqui, e aqui está muito complicado, esse pedaço aqui, ali mais na frente ali. A fita isolante que havia sido colocada no local foi removida, o que dificulta ainda mais a visibilidade no trecho no turno da noite. O Ayrton Costa, que é climatologista, dá algumas previsões sobre as próximas chuvas que devem cair em Teresina. Estamos aqui monitorando as condições atmosféricas. Infelizmente, ainda há perspectiva de chuva intensa. Todos os municípios da Amírico-Região, Médio Parnaíba, Grande Tereza e Neiva do Longar, e a gente pede que as secretarias municipais, que as Condex, nos mantenham informados e nos acionem sempre que for necessário para as ações de emergência, as ações de socorro. Obrigado. Obrigado.